Não é porque o S6 Edge é um dos melhores Androids que há por aí que ele está imune a pontos negativos, e vamos conhecer os cinco motivos que mais nos frustraram nele. Você já estava esperando por esse, vai! É um motivo meio óbvio, mas não poderíamos deixar de falar dele. Não sabemos em que ponto da história recente os smartphones começaram a ficar tão caros. Poucos anos atrás passaram da barreira dos R$ 2.000, depois passaram dos R$ 3.000, no caso do Galaxy Note Edge e, claro, do Galaxy S6 Edge, o que é até pouco, considerando que a versão de 64 GB do S6 Edge passa dos R$ 4.000, R$ 4.299, para sermos mais exatos. É inegável que o S6 Edge seja um dos melhores smartphones Android que há por aí. Não estamos questionando isso, mas é impossível racionalizar um preço tão alto um smartphone que você deve levar em consideração na hora de comprá-lo, já que uma boa relação custo-benefício nunca foi o objetivo dele, né? Então aí, dois extras que seriam muito bem-vindos no S6 Edge que ajudariam, pelo menos um pouco, a explicar seu preço surreal. Ele não vem com rádio FM nem TV digital e, sinceramente, não entendemos o motivo. Em especial no Brasil, onde ambos são quesitos que costumam fazer sucesso por aqui. Ter os dois faria um sentido ainda maior, mas o S6 Edge deixa o usuário na mão nesse sentido. A ausência de um slot microSD é um problema especial aqui. A Samsung, querendo ou não, dita as regras no mundo Android, e o fato de seu top de linha abandonar o microSD é extremamente perigoso para o mercado, já que pode se tornar um padrão do Android assim como acontece com o iPhone. Se virar um padrão de mercado, pode obrigar o usuário a ter que pagar valores cada vez mais caros por uma memória interna maior, já que tira a liberdade de expandir o armazenamento. Basta considerar que o Galaxy S5 suporta até 144 GB de armazenamento, enquanto o Galaxy S6 Edge fica restrito a 128 GB em sua versão mais cara. Aliás, por falar em versão com 128 GB... Nosso problema aqui é o seguinte, o S6 Edge chegou ao mercado com todos os status que a Samsung diz que ele tem, trazendo o preço obviamente alto para uns poucos usuários que estiverem dispostos a encará-lo. Ou seja, quem se interessar por ele não está ligando muito para quanto vai gastar em um aparelho. E se é para ser assim, cadê a versão de 128 GB? Mesmo que ela chegasse ainda mais cara, não seria uma diferença que desestimularia quem estaria disposto a gastar mais de R$ 4 mil em um smartphone. Outro ponto que pode se tornar um padrão de mercado e passa a ser bastante perigoso. Baterias não removíveis já estão aí há algum tempo e permitem que os fabricantes façam com que seus smartphones possam ficar cada vez mais finos, ainda que o benefício disso seja questionável. Porém, é uma estratégia que para nós faz sentido se o usuário também ganha em autonomia, como é o caso do Xperia Z3 ou do Moto Max. Mas não é o que acontece aqui. Esses foram os cinco principais defeitos do Galaxy S6 Edge, mas, como um bom top de linha, ele tem muitas qualidades. Veja cinco delas nesse outro vídeo. Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo pra você! Tchau! 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 Tchau!